Aê, atura, ô surta Brota no Elipa que tu vai ver que que é bom Brota na VM que tu vai ver que que é bom Brota na Marconi que tu vai ver que que é bom Brota no JB que você vai ver que que é bom Brota no São Remo que tu vai ver que que é bom Brota nas casinhas que tu vai ver que que é bom Brota na pracinha que tu vai ver que que é bom Hoje a piranha se solta, DJ Lost tá tocando A novinha safadinha vai de 4 rebolando No Elipa, na Marconi, na VM ela tá suave No JB ou no São Remo, nas casinhas ela tá suave Na pracinha da aliança ela vai sendo a vontade Bota essa mina pra ficar de 4, novinha safada você tá maluca DJ Lost tá tocando, a novinha continua vai Trepando pra sua puta, trepa, trepando pra sua puta, vai Trepando pra sua puta, trepa, trepa, trepando pra sua puta Tama novinha no Zabitatega, o DJ Lost tá tocando Com uma novinha chagou na buceta, então desce a vontade É moleque tu se solta, então vai mexer com a bunda, vai Em Osasco a novinha se amar, então sente Quem que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 pente O Elipa ela se solta na VM, ela não quer saber A Marconi ela se envolve, ela dá no JB Então vem pra do São Remo, nas casinhas ela tá dega Na pracinha da aliança ela só ganha da buceta E novinha só fodinha, DJ Lost te pega ciente Vai, de quatro mulher vai Pente, 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 pente A novozeiro da mina é um carente Pente, 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 pente E põe tudo da mina é um carente Pente, 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 pente E põe tudo da mina é um carente Pente, 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 pente Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Pente, pente, pente